Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos aqui falar dos últimos agitos políticos aqui em Palmas de Monte Alto. Nós sabemos que o último dia está meio agitado, não é mesmo? Cogitação de aliança política, cogitação de desistência política, tudo isso aconteceu. Eu sou Erasco Reia, eu falo aqui para as plataformas Porto Influença e as plataformas Erasco Correia. Então, vamos aqui falar o que aconteceu. Nos últimos dias saiu muita conversa, bafafá, de toda a direção. Que o Wilson Motto tinha unido com o grupo Mano Arrubes. Saiu uma conversa também que o Wilson Motto tinha a ter desistido de candidatar. Com isso, girou muita conversa e especulação, demanda, informações, opiniões, durante esses dois últimos dias. Hoje, o Wilson Motto reuniu o seu grupo e depois de uma reunião de mais de 5 horas reunido, ele decidiu, o grupo está unido. Não tem aliança, não tem adesão, até o momento, com ninguém. O grupo Wilson Motto continua unido e forte. Eu acabei de falar com o empresário Wilson, falei com alguns membros do grupo, depois da reunião, que durou mais de 5 horas. A caminhada continua, a candidatura deles continua. O grupo Wilson Motto segue firme e forte, trabalhando em prol da população de Pablo de Monte Alto. Foi essa a mensagem que eles pararam. Então, essas informações de aliança política que o Wilson teria desistido, não existem. No momento certo e oportuno, o pré-candidato vai fazer um pronunciamento e levar toda a informação até vocês. Essa é a informação de momento que eu tenho para passar para vocês, que o grupo continua unido e, até o momento, não tem aliança nenhuma formada. Se você gostou do nosso conteúdo, curte, compartilha, segue a gente aí. Eu sempre digo que o seu joinha é muito importante para nós. Valeu!